MÚSICA MÚSICA Fanda galera de tudo e beleza? Aqui quem foi lá no norte do canal E esse é o mais vídeo Para vocês E vai ser um vídeo diferente Como vocês já viram aí no título Vai ser uma série Que eu vou fazer vários kits Em cada vídeo Eu vou gravar Três partidas Não sei se vai ser muito longa Ou muito curta Mas cada partida eu vou usando o kit Vou usar a ordem mesmo Então tá, galera Eu tô aqui com o Dogão Oficial É o Dogão Oficial do nosso canal Deem aí Hashtag Dogão Oficial Então galera, eu vou entrar em uma partida E já volto Pronto galera, já vai começar aqui Eu vou pegar logo o Arqueiro Que é o primeiro kit que nós temos aqui Eu peguei aqui o mapa do Do Como se diz Do Endlands E esse kit aqui Colabora em Dá pra gente Um Arque Flecha Com Chama 1 Vamos ver se o cara ainda Que tá aqui O cara nasceu Nossa, que susto Vou morrer Matei GG Tem que ficar de Shift aqui Galera, eu acho que esse kit aqui Devia vir com flechas Mais flechas Vocês não acham, galera? E galera Eu acho que o meu áudio melhorou Porque Lembra que eu usava um headset Meio bostinha? Então Eu não tinha falado pra vocês Que ele tinha quebrado Então Eu dei uma arrumadinha nele aqui Ele tá meio bostinha ainda Depois um Durek maroto aqui Só pra melhorar o áudio Mas eu vou comprar Em outubro Já vou tá com Um áudio da Turtle Beat Galera Eu não vou comprar o PX3 Que é o Wyler É o PX21 Só que o Wyler Eu vou comprar O PX21 Porque Não tem Nenhuma loja aqui Brasileira Vou matar aqueles caras ali Vou esperar a gente se matar, hein Ah Galera, aquela partida crashou Mas eu não vou mais pegar aquele kit não Já foi Tá, agora eu vou pegar esse Poseidon aqui Pra nossa segunda partida aqui Mas naquela partida Pelo menos a gente matou dois Um foi GG Que eu combei ele demais Ele começou me dando o primeiro hit Aí ele me deu outro hit Aí eu combei ele demais Galera, foi muito linda aquela jogada Galera Foi linda Linda E depois eu matei aquele outro cara Que tava fazendo ponte Eu dei uma flechada nele Eu acho que o fogo que derrubou ele mais E esse kit aqui consiste em nos dar Cinco baldes de água O que que eu vou fazer com cinco baldes de água Me diz isso E Se eu não fizer isso aqui Ele vai ficar bugado E eu não vou ficar com cinco Tá Pelo menos a gente pode fazer ponte seguramente Nossa Quase que eu caio aqui agora Vocês podiam me chamar de Izzy até Que ia ser muita izada Aí vai, pega, pega, pega Porque isso aqui é muito frenético Todo mundo desce aqui embaixo Com a maçã dourada aqui Nossa, o cara veio aqui O cara veio aqui O cara veio aqui O cara tá aqui O cara tá aqui O que que é isso O que que é isso O site que não me deu hit Ele me deu hit Ele não vai me dar hit não Vou pegar aqui o Kit Poseidon Desculpa o barulho de fundo Tá, galera Galera Vocês perceberam aí Que eu dei um mute Que Minha mãe ficou falando aqui Blá, blá, blá Tá, desculpa qualquer barulho de fundo Tá, galera O que que é isso O que que é isso O que que é isso Galera, eu matei Não, não matei nenhum Mas por causa que eu matei Galera, essa partida aqui Não contou Vou entrar em mais uma aqui Essa partida não contou Tá, vamos pegar aqui Não, na verdade Já contou Porque eu gravei duas com essa Não me deu sorte essa Tá, galera Ah, na última partida Eu fiquei meio quieto Mas eu já gravei duas com aquela Então Não vou apagar aquele vídeo Vou deixar assim Porque aquela não me deu sorte Vamos pro Pra última partida do dia Tá Os vídeos vão ser bem curtinhos Assim mesmo Porque Vou pegar esses kits aí Vai ter uns kits meio Ruizinhos aí Esse kit aqui Até que é bom Ops Dá meu arco Dá meu arco Esse kit aqui É Consiste em Dar uma Pra gente Uma espada De Madeira Com Chama Um Vamos matar já Esse carinha aqui Era de que A espada dele Ah, ele também tava com o mesmo kit Que a gente GG Isso é da hora Se eu tivesse com outro kit Eu pegasse essa espadinha GG Essa espada aqui Se a gente tiver com uma espada melhor É bom Tipo Não pra ficar Irritando a pessoa Mas Pra Poder Hack Hack O que o cara fez? O cara me deu um hit enorme Galera Galera Vou entrar em só mesmo aqui Então Desculpa o barulho de fundo O que? Galera Vocês perceberam que eu deixei um mute aí Porque Mais barulho aqui em casa Eu odeio isso galera E o vídeo vai ser meio curtinho mesmo Porque Vocês sabem né Meu Não tô acostumado a jogar com esses kits Eu nunca joguei com nenhum kit Sem ser ouvida extra O encantador E o poseidon E o Da picareta Da picareta Da picareta Da picareta Da picareta Da picareta Até GG 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 Agora tem que tomar cuidado Que eu tô com pouca vida Bora pegar umas madeirinhas aqui Já que eu não posso fazer nada Nossa São muito nudes Tava pegando com Com A picareta Galera Eu não sei se o áudio tá bom Tem um cara aqui embaixo De mim Tá Eu acho que Vou pegar só mais umas duas aqui E aí já tá o suficiente Pra recuperar a vida Vou pegar mais umas aqui Tá Tá bom assim Agora já tenho bastante bloco Se eu quisesse ir pro ofício Eu até podia Só que eu não quero não Porque esse mapa aqui As ilhas são pertas Aí fica meio Fácil das pessoas Chegarem até minha ilha E pegarem o fist Junto comigo E isso é ruim Tá Tem um cara Com Kit paladino Que ele tinha Tá Ele deixou o peitoral E ninguém deixou o peitoral Só se tiver com paladino Que vem com Um peitoral de ferro Se vocês não sabem Fazer aqui Parkour Parkour Galera Se inscreve aí No canal Dos meus amigos aí Que tão aí Na box Não na box Não sei Não sei como se diz Um negócio aí De playlist De canais Chamada Parceiros Tá Se inscreve aí E dá uma olhada aí É bem Bem da hora Do Fisher Games Eu já gravei com ele Fisher Games O canal dele É bem da hora Tem uns Uns vídeos Bem legais Ah Ele grava bastante vídeo Comigo Bastante vídeo Skywars E É sempre É É sempre bom A qualidade De vídeo dele É muito boa Tem o cara Com Bota peso Pena Também Que bosta Que bosta Agora Tô com medo Ai Me estou aí Com medo Você tem aí mesmo Cara GG Não 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 Galera Voltei Galera Esse foi o vídeo De hoje Peço no seu gostado Deixe seu like E o seu comentário Pra mim Continuar com essa série Vai ser bem Melhor Porque eu não to Mais acostumado Antes do vídeo Eu vou Dar uma treinada Com esses kits Tá galera Eu to aqui Com o dogão Oficial Tá É Hashtag Dogão Oficial E comentem aí Por favor Que é muito importante Pra mim E pra mim Me entusiasmar mais Em trazer vídeos Aí pro canal É A gente ficou em segundo lugar Naquela partida Mas foi Por GG O vídeo Tá galera É Desculpe Eu fiquei Uma semana Sem postar vídeo É porque eu to Meio sem tempo De postar vídeo Mas eu já tenho Uns vídeos aí Gravados Naquela nossa série Que tem muita gente Falando que tá Bem da hora Aquela série A vida futurística E É Desculpe É Galera Galera Esse meu irmão é muito chato Cara galera Ele é um bosta mesmo É Então foi isso galera Esse foi o vídeo Se você gostar Dá like Favorito Hashtag Dogão Oficial Então falou E fui Então foi isso galera Eu to deixando aí Na descrição Tá aparecendo aí na tela O último vídeo do canal Tá Tá bem épico Assistem aí Vai tá link aí Na descrição É Deixe seu like Favorito E comentem Esse vídeo aqui E Me adicione Nas redes sociais Que tá aí Aparecendo na tela Também tá na descrição O meu Skype Tá aí E O Skype do Imperio Só tá na descrição Não tá aí na tela E Siga o canal aí No Twitter Tá galera Que lá é o aviso Tudo Então foi isso Falou E fui